Hoje o Minha Paróquia na TV veio até Venda Nova para contar para você um pouco da história da paróquia de Santo Antônio que está completando 150 anos. Criada em 9 de agosto de 1868, a paróquia Santo Antônio, aqui de Venda Nova, está completando 150 anos. E para saber sobre as comemorações desse ano e os projetos da paróquia, eu converso agora com o paróquio solidário, o Padre José Alves. Padre Zezinho, mais fácil, né? Padre, eu gostaria que o senhor contasse a respeito desse contexto histórico, que a paróquia surgiu num contexto bem interessante, né? Sim, a instalação da paróquia antecipa a criação, a devoção a Santo Antônio, podemos dizer que deu origem a essa região aqui de Venda Nova. A Venda Nova, esse ano, completa 306 anos. E tudo começou em torno exatamente de uma pequena ermida dedicada a Santo Antônio, onde foi pedida a Rainha de Portugal a autorização para a construção. Naquele tempo, onde o santo ganhava muito presente, ele ganhou uma fazenda aqui nessa região. E é exatamente dessa fazenda que foi se povoando esse lugar em torno da devoção, das festas religiosas e mais tarde, então, que foi criada a paróquia, né? Que a região aqui pertencia ainda ao antigo Corral del Rei, né? Onde era o povoadozinho, ainda nem se cogitava Belo Horizonte e pertencia a Diocese de Mariana. Então, há 150 anos atrás, foi instalada, criada a paróquia. E, nesse percorrer desse tempo, toda essa devoção a Santo Antônio vem dinamizando toda a vida cristã aqui dessa região. Onde muitas paróquias aqui da região surgiram exatamente na paróquia de Santo Antônio, que era a única nessa região. Ah, sim, vocês são responsáveis, aqui era o berço, né? De outras paróquias que nós temos, não só aqui em Venda Nova, mas em vários outros bairros aqui de Belo Horizonte, né? Exatamente. E é interessante que, com isso, a paróquia aqui, ela tem uma característica interessante. Ela não se firma só naquela questão geográfica, mas tem uma grande afetividade do povo da região. Por ser aquela primeira, os avós, bisavós foram batizados, casaram, hoje vêm os netos, os bisnetos. Então, a gente sempre tem essa corrente afetividade, onde as pessoas vêm através de Santo Antônio e também celebrar, participar aqui na comunidade. E a paróquia é muito grande, ela é responsável até por uma forania dentro da região episcopal Nossa Senhora da Conceição, não é isso? E eu estou vendo que hoje a gente está gravando num templo que não é o definitivo, porque vocês têm uma obra de ampliação, né? Sim. Prevista. Nesse percorrer aí desses 150 anos de paróquia, teve várias construções, né? Nós vamos começar agora a quarta construção desse tempo todo. Nós estamos aqui, como você falou, num ambiente ainda provisório, nos preparando como marca para esses 150 anos da paróquia iniciar. Já temos um projeto que foi elaborado, muito bonito, com aprovação do arcebispo. E estamos para começar ainda, nesse primeiro semestre, a construção desse novo templo dedicado a Santo Antônio. E não só um templo dedicado a Santo Antônio, mas também um templo que vai atender mais pessoas do que já são atendidas hoje, com os trabalhos que vocês têm, né? O senhor, por exemplo, tem aqui ao nosso lado, temos uma farmácia, existem trabalhos pastorais. Gostaria que o senhor falasse a respeito. Sim, então ligado a toda essa questão da fé, da pastoral, das orações, das celebrações que são muito participadas, né? Aqui podemos dizer que uma grande marca nossa é exatamente o atendimento à questão litúrgica, sacramental, onde o povo da região procura muito. Mas também a gente tem esse caminhar de olhar para as necessidades. Porque Santo Antônio foi um santo dos pobres, ele é da palavra, mas também é aquele que repartiu o pão. Então a gente tem essa obra social bonita, que é a farmácia, que dá uma assistência muito grande. Temos também a outra questão bonita, que é a pastoral da sobriedade, que procura também ajudar aquelas pessoas com dependência química. Então a gente vai trabalhando, procurando encarnar a fé, a oração, aquilo que deve ser a prática do cristão, que é a prática da caridade. E essa prática da caridade tem trazido bons resultados, né? Com certeza, muito, muito, porque é aquilo, a fé sem obras, ela se torna morta. Então cada vez mais, esta identificação que o povo tem com Santo Antônio, esse santo tão popular, leva também a isso. Olha, praticar a caridade que ele praticou. Isso a gente percebe que faz um bem muito grande para as pessoas, né? De poder ajudar, de poder colocar em prática aquilo que o santo que elas gostam tanto fez, que é assistir aos mais necessitados. Então vamos conhecer um pouco mais da história desses paroquianos e desses projetos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nosso conselho foi formado desde a primeira Assembleia do Povo de Deus, da Arquidiocese de Belo Horizonte, eu fui como participante da igreja e foi implantado naquele mesmo ano o nosso conselho. É um conselho muito atuante, que praticamente toda segunda quarta-feira, todas as segundas, quintas-feiras do mês, nós nos reunimos para refletir e formular decisões colegiadas para melhorar a nossa evangelização e as nossas obras sociais. Geralmente é composto de mais de 60 pessoas, com representantes de cada pastoral, de grupos e movimentos da comunidade. Trabalho também como catequista mais de 30 anos na paróquia e é um trabalho muito gratificante, com mais de 300 crianças por ano e atendemos a criança na idade infantil, adolescentes, jovens e adultos, batismo também que está inserido na nossa catequese. E temos também a comunidade São Pedro, que participa conosco da catequese. É muito gratificante você educar na fé, levar as crianças a conhecer Jesus, o Jesus que é amor, que é esperança. Então é muito gratificante esse trabalho que a gente faz na nossa paróquia. A Casa de Nazaré é a ação social da paróquia de São Antônio, surgiu há 18 anos com um grupo de senhoras da região de Venda Nova que decidiram, após aposentarem-se, fazer cursos de costura, de pintura em tecido. E a procura foi ficando grande, foram aglomerando o maior número de pessoas e o paroco na época acolheu a Casa de Nazaré e hoje funciona no anexo da paróquia de São Antônio. Nós temos atividades para a primeira idade, para adolescentes, para idosos, todas as idades, voltadas para a área da saúde, para a área da educação, para a área do convívio social. Então as pessoas é só procurar, estarem vindo à Casa de Nazaré e procurando qual atividade que ela possa melhor ser atendida. 1.600 pessoas à média, 400 por semana, são diversas atividades desenvolvidas por profissionais que atendem em valor social e gratuito. É muito gratificante, porque elas se tornam uma família, né? Elas vão convivendo e a gente observando a evolução e elas vão transformando suas vidas e trazendo mais pessoas para poder participar. O EJC começou em 2008, numa necessidade que a gente teve de trazer mais jovens para a nossa igreja. E com isso, hoje a gente tem em torno de 600 jovens que já participaram do encontro. A gente, esse ano, estamos fazendo o décimo. E com isso, o intuito do encontro é que a gente traga mais jovens para dentro da igreja. Para fazer o encontro, é a partir dos 18 até os 35 anos de idade. Esse encontro, o encontro em si, ele é sigiloso. É um encontro muito bem preparado, né? A gente tem um processo de preparação, mas são para 90 jovens. E pós-encontro, a gente tem várias atividades, como encontrões mensais. A gente tem alguns projetos de evangelização e trabalha mais nessa linha mesmo. O colegiado foi uma necessidade que a gente viu de poder trabalhar com a juventude em comunhão. Toda a nossa juventude, o pessoal da Crisma, a catequese. Porque a gente tinha uma faixa etária muito... Tinha uma diferença muito de idade. Até fazer o encontro, então, tinha esse buraco. Então, a gente criou para poder fazer todo esse grupo participar. Até fazer o encontro e manter todos os jovens aqui na igreja. Pode você conhecer um pouco da história da paróquia Santo Antônio em Vendanova. O programa de hoje foi da sugestão de pauta de um dos nossos telespectadores. Faça como eles. Mande também a sua sugestão de pauta. O número é 31 99642 8473. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri